O reverb é um negócio que todo mundo usa na música eletrônica, mas pouca gente realmente sabe utilizar e extrair o maior potencial que essa ferramenta incrível tem a oferecer para as suas mixagens, para o seu sound design e para a qualidade geral da sua música. Hoje você vai aprender 7 dicas para começar a utilizar o reverb nas suas tracks como um profissional. E antes da gente começar, eu quero fazer um convite para você que quer elevar a sua produção musical para o próximo nível, quero que você conheça a minha plataforma PME Academy, que é como se fosse um Netflix aqui da produção musical, com mais de 50 cursos, além da nossa comunidade no Discord, onde eu dou feedbacks para o pessoal, onde rola interação, tem várias coisas interessantes lá. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre o Academy. Então vamos lá, começar a falar sobre reverb. A primeira coisa que a gente precisa pensar num reverb são os dois tipos principais de reverb que existem. Existem duas categorias de reverb, tá? O reverb algorítmico, que é aquele reverb digital baseado num algoritmo que cria espaços artificiais na sua música, tá? E a gente tem o reverb de convolução, que é um reverb criado a partir de ambientes reais e que, portanto, vai proporcionar a sua mixagem, ao seu elemento, uma ambientação mais realística, vamos dizer assim. Um espaço realmente real. Ora, quando usar um e quando usar o outro, não existe uma definição clara. Você vai utilizar o algoritmico quando quiser criar um ambiente mais realístico, por exemplo, instrumentos de corda, vocais. Se você quer criar uma sala tridimensional mais realística, você pode utilizar o reverb de convolução. Já o algoritmico, ele te dá mais poder de manipulação e criação de efeitos estéticos e criativos, de modo que o resultado não é tão natural, mas ele te permite uma maleabilidade maior. Você pode chegar em timbres mais interessantes, tá? Então, essa é a dica número 1, entender a diferença entre um reverb algoritmico e um reverb de convolução. Aqui no Ableton, a gente tem o Hybrid Reverb, que é um híbrido entre convolução e um algoritmico. Quando eu coloco aqui o Blend no 100 para o lado esquerdo, ele vai ser um reverb de convolução. Então, por exemplo, ele criou uma sala tão realística que eu achei que o meu monitor estava ligado aqui. Vamos deixar o DryWet desligado. Realmente parece que você está dentro de uma sala. Eu custo acreditar que o meu monitor não está ligado aqui. É muito real. A gente pode escolher aqui os modos, né? Real Places. E aí tem vários aqui. E aí a gente tem o algoritmico. Eu tenho aqui os meus algoritmos. Eu posso escolher o Decay, que é o tempo de decaimento, o tamanho da sala. O Dumping é quanto ele vai atenuar as frequências mais altas. Percebe como aparece os agudos aqui? Eles aparecem. E aqui eles são atenuados. E aí a gente tem modulações, tem vários parâmetros para se trabalhar num reverb que você vai moldando ele do jeito que você quer. Quando eu estou no algoritmico, ele não tem todas essas coisas assim para a gente trabalhar. Eu tenho aqui o Decay, tem um Attack, tem um Size também. Então não existe, ah, eu vou colocar um algoritmico aqui e um de convolução ali. Você vai colocar onde você quiser. A dica número 2 é o Pre-Delay. Um elemento extremamente importante no seu reverb. Vou colocar aqui no algoritmico. O Pre-Delay, essa função aqui, é o tempo em que o som é tocado e o reverb demora para começar a atuar. Então se eu tenho um Pre-Delay de 150 milissegundos, o meu som original vai tocar e ele vai separar o reverb em 150 milissegundos. Isso vai fazer o quê? Vai trazer mais definição para o seu timbre. Ele vai ter mais ataque, ele vai ter mais punch, porque o reverb não vai matar essas propriedades do seu elemento. Vou colocar nesse outro elemento aqui, que é uma nota só. Sem ele. Com ele, você percebe que o som original toca e depois vem o reverb, né? Aqui está bem separado, né? Percebe? Então, um Pre-Delay entre 10 e 50 milissegundos, você raramente vai errar. Ele fica bom. No reverb de convolução, como eu não tenho esses controles todos aqui, eu vou ter que achar qual que é o cara, através da curva aqui, que mais tem a ver com o reverb que tem mais early reflections, que são as primeiras reflexões, que são as primeiras reflexões. É esse tail aqui, é que ele vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Então, este elemento aqui são early reflections. Então, no reverb de convolução, eu vou escolher mais pelo formato aqui, né? A terceira dica é utilizar em buzz como um canal auxiliar ou como inserção no canal, direto no canal, o reverb. Você tem essas duas possibilidades. Em geral, você vai utilizar o reverb em buzz quando você estiver pensando em criar uma sala tridimensional, sem afetar muito o som original. Já direto no canal, você vai aplicar mais para efeitos de sound design ou quando você quer colocar um som mais para trás. Porque no reverb, a gente tem um conceito de pan diferente. A gente tem o pan esquerdo, direito, né? Mas no reverb é trás, frente. Às vezes, eu estou criando um pad e eu quero colocar ele lá para trás. Então, eu colocaria um reverb direto no canal para jogar esse elemento lá para o fundo da minha mix. Agora, se eu não quero tirar essa profundidade, se eu quero manter esse elemento aqui na frente e ainda assim criar uma sala para ele, eu vou utilizar em buzz. Então, eu coloquei o reverb aqui no meu canal auxiliar e aí eu vou dosar por aqui. Geralmente, nesse caso, eu vou pegar aqui no meu buzz e vou colocar o dry wet no 100%. E aí, ele não fica um som muddy. Ele não tira a definição do meu timbre original. A dica número 4 é equalizar o seu reverb. Então, em geral, um reverb mais profissional, ele precisa ser equalizado. Você vai pegar aqui o seu reverb. Por isso que é legal, muitas vezes, ter em buzz. Porque eu vou pegar aqui apenas o sinal do meu reverb e vou equalizar, né? Essa aqui é uma região de lama. Eu vou tirar, muitas vezes, esse não tem muito grave. Mas eu tiraria os graves aqui, sei lá. Esse aqui, eu acho que está até com muito... E assim, eu posso chegar a um efeito mais estético e que não vai prejudicar a minha mix como um todo. Porque, às vezes, o reverb suja muito a mix, né? A dica número 5 é utilizar a sidechain no seu reverb. E aí, existe um outro jeito de você colocar esse elemento diretamente no seu canal, aqui no Ableton Live. E não precisar utilizar o buzz. Eu vou colocar aqui o meu reverb. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher o meu reverb e o meu EQ. E vou apertar Ctrl G ou Cmd G. E aí, eu criei um grupo, tá? Eu vou clicar aqui nessa coisinha aqui. No Chain. Na lista de Chains. E aqui, eu tenho o meu som passando por essa cadeia, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Esse aqui é o... Vamos chamar de Wet. E aí, eu vou criar uma Chain seca. Esse aqui é o Dry, tá? Então, aqui tá saindo o meu som puro. Ó. E aqui tá saindo o meu som com o reverb, tá? Já tá equalizado tudo. Dry, Wet no máximo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um compressor. Depois desse reverb. Vou colocar um Side Chain. E o Input vai ser ele mesmo. Que é... Deixa eu mudar o nome aqui. Vamos chamar de Stab. É o Stab. Beleza. Pre-FX. Aqui, vou fazer um Side Chain nele mesmo. Deixar o ataque bem curtinho. Um Release automático. Porque aí, toda vez que o elemento tocar... O reverb vai ser atenuado. E ele não briga com ele mesmo, né? Tudo bem que a gente já tem o Pre-Delay fazendo isso. Nesse caso aqui, eu poderia até deixar o Pre-Delay mais zerado. E ele fica com esse Side Chain. E ele não conflita com ele mesmo. Então, fica bem interessante. O elemento sempre vai ficar definido. E aqui eu posso dosar o quanto que eu quero. Quero um pouquinho. A dica número 6 é utilizar um reverb extremamente curto em elementos percussivos, como bateria. E um reverb mais médio, mais longo, em synths. E assim a gente tem uma tridimensionalidade na sua música. Por exemplo, vou colocar aqui um Valhalla. Pode ser qualquer reverb. Valhalla Room. Vou deixar ele no 100%. E vou fazer um grupo. Beleza. Mesma coisa, tá? Vou criar uma cadeia aqui. Esse aqui é o Reverb. Esse Valhalla já me permite alguma equalização aqui. Então, já vou cortar 200 Hz dos graves. Aqui tem o High Cut, que é algo como um Dumping, né? Em vez de Large Room, eu vou pegar... Um... Medium. Alguns presets aqui eu tenho também. Small Spaces, que é legal também. Rooms. Geralmente você vai pegar um Room pequenininho. Dickey bem curtinho, ó. Pré-delay. Vamos deixar aí uns... Pré-delay. Mesma coisa. Colocar um Pro-Q aqui pra equalizar. Esse Reverb. Então, aqui o que ele fez? Ele criou uma sala, né? Ó. Posso colocar aquele compressor também. Sidechain pra ele mesmo. Bem sutil, né? Ó. E dá uma ambientalizada. Esse aqui tá secão. Eu vou copiar esse mesmo rack aqui. Vou colocar aqui. Pode até salvar esse rack, né? Só vou mudar o EQ aqui, né? Porque tá muito... Agudinho. E aqui... Em vez de... Um pequeno... Eu vou pegar, sei lá... Vamos pegar um outro preset aqui. E aqui... Colocar a sidechain pra ele mesmo. Vem bis cuntos. angelicor oficina. Colocar o sombra. Tá linda. Vou pegar o sombra. E aí... E aí... C family... Flávio. E aí... E aí... Ó... trosa,ffer... Eu vou parar. E aí... E aí... Ó... Uma dica final é, se você for aplicar um reverb longo em algum elemento, aplique só nele, tá? Não coloca reverb longo em várias coisas, porque você vai deixar sua mix muito confusa. Vai ficar demais, ó. Esse aqui já tá demais. Tá muito grande esse reverb já. Colocaria bem menos. Toma muito cuidado com o reverb, tá? Mais uma dica bônus. Prefira utilizar reverb externo do que dentro do Serum, dentro do seu synth, por exemplo. Eu coloco reverbs aqui quando eu tô criando presets, porque o preset tem que tá pronto. Mas você tem muito mais poder de manipulação quando você usa um reverb, por exemplo, desse jeito aqui em um rack, tá? Antes da gente terminar, quero fazer um convite pra você entrar no VIP Club, que é um clube onde todo mês eu disponibilizo um banco de samples ou presets gratuito. E aí, esses daqui já estão disponíveis. Assim que você se cadastrar, o link tá aqui abaixo do vídeo aqui. Você vai colocar o seu e-mail e todo mês tem um pack novo. Esse aqui é o pack do mês, o DarkFX. E já tem vários outros aqui. É só clicar e baixar, tá? Não precisa de muita frescura, não. É, colocou o e-mail, clica e baixa. Beleza? Então é isso. Se você curtiu, deixa um comentário aí no vídeo. Tamo junto e até a próxima aula.